Edvaldo, Edvaldo agora foi do Edvaldo, é da família dos Brasileiros, ele foi na Índia, a Copa WM, é que o nome é fonte do Copé, é do Tobias e o Copé. E a minha apresentação, que trabalho perfeito desse aparecimento, esse Fernando Henrique. Agora eu vou mostrar o Luciano que destacou, Edvaldo um dos melhores competidores que nós temos no Kuchan. Max, leva a montaria para o final, eu vou mostrar o detalhe do quão profissional Ana Cláudia é, ela resgata o peão e não deixa nem o chapéu dela cair.